Salve, salve rapaziada! Beleza? Se você está vendo esse vídeo, peraí, primeiro você segue aqui, deixa um coração, eu vou mostrar pra vocês aqui o emulador do Super Nintendo, do Nintendo 64, do SNES, do Game Boy Advance, já vem com um monte de jogo e facinho de baixar, vou mostrar pra vocês como funciona esse emulador. Bom galera, esse daqui é o N64 Games, você vai conseguir baixar ele lá na Apple Store, aqui é só você estar escolhendo o tipo de console que você quer, se é o NES, se é o SNES, se é o Nintendo 64 ou se é o Game Boy Advance, deixa eu ver, vamos aqui no Nintendo 64, ele vai aparecer um monte de jogos aqui pra você, e daí você vai ter que fazer o download desses jogos, eu vou baixar aqui o Tony Hawk's Pro Skater 2 aqui, que saiu pra Nintendo 64 também. Tá aqui então o Tony Hawk's Pro Skater 2 aqui galera, aqui o modo carreira, opções, e uma boa galera jogou esse game aqui, mas só que no Playstation 1 né, eu jogava bastante com o Bob e com o Steve Cabaleiro, cadê o Steve? Cabaleiro tá aqui, e com o Bob, é o que eu mais jogava. Então tá aqui o jogo, é bem facinho de baixar aqui o N64 Games, espero que você se divirta jogando esse game aqui, e não se esqueça hein galera, deixa o coraçãozinho aí, e segue o canal, ajuda aqui, compartilha com seus amigos, dá uma força pra esse canal aqui galera, beleza? Valeu, falou, um bom jogo a todos aí, um abraço, fui!